Policiais militares de Trindade foram chamados para atender uma ocorrência de furto no escritório de advocacia. Obrigada pelas imagens. A janela do escritório foi arrombada e o bandido tinha levado três celulares, um par de tênis e cerca de 100 reais em dinheiro. Eles foram em busca do suspeito e conseguiram encontrar o ladrão com os objetos furtados. Ele confessou o crime e devolveu tudinho que tinha levado.